Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Muita gente já me pediu esse vídeo aqui, eu não vou lembrar do nome das pessoas, por favor, me desculpem. Mas, vão saber, né, que me pediram aqui esse vídeo. Então assim, Milena, se você fizesse luzes, se você fizesse algum tipo de descoloração no seu cabelo, seja global e tal, o que é que você ia usar no seu cabelo? Então, gente, eu fiz, chega, me deu um frio na barriga só de pensar em descolorir meu cabelo, menina. Eu acabei de sair aqui da transição capilar, mas vamos lá, né? Então eu trouxe aqui, assim, várias opções de produtos que eu teria. Não seriam todos, apesar de hoje em dia eu ter todos, então por isso que eu tenho propriedade pra falar. Você escolhe a cor com o seu bolso e tal, mas assim, eu vou falar pra vocês o que é que eu teria. Eu teria realmente um arsenal. Aí que eu ia ter um arsenal mesmo, minha filha, se eu já tenho, porque o cabelo descolorido realmente é um cabelo que exige muito tratamento e muitas vezes não é em uma aplicação que você consegue reverter, sabe? Então, são várias etapas pra você ir revertendo os danos do cabelo, até porque o cabelo, ele tem a parte da cutícula que vai embora com a descoloração, né? Ele tem também a parte do córtex, né? Que fica fragilizado, fica muito fragilizado. Então, imagina eu puxar a luz no meu cabelo, assim, pra deixar aquele tom, assim, branco, sabe? Nossa, o meu cabelo ia se acabar, por mais que ele seja médio pra grosso, mas ele com certeza ia se acabar, porque o meu cabelo, ele é muito escuro. Pra eu atingir, assim, um tom muito alto, nossa, o cabelo, meu Deus do céu, ia ficar um pó, se não desse corte químico, né? Mas vamos lá, vamos supor, assim, que eu realmente fizesse essa descoloração. O que é que acontece com o cabelo, né? Na descoloração, quem tem aqui sabe. O cabelo, ele fica poroso, ele fica ressecado, é um cabelo, assim, muito difícil de segurar o produto, né? De segurar o tratamento. Então, assim, além desses tópicos aqui de shampoo, máscara livre em olhos, com certeza eu teria produtos, assim, acessórios, né? Como o acidificante. Eu teria máscara líquida, como, por exemplo, aquela Extreme Bleach Recovery da Red, que é uma opção nacional. Eu teria aí aquela da Lola, né? Que eu vou deixar aqui a imagem pra vocês. Aquele booster maravilhoso, né? De danos vorazes. Aquele produto, ele é muito incrível. Então, assim, esses produtos também, eles ajudam demais. Mas aí, o Cromaglose também da Kerastase, nossa, o Cromaglose seria, assim, o auge. O auge do auge, né? Então, esses produtos também, eles são bem importantes, tá? Não só fazer H&R, até porque as máscaras que eu tô trazendo aqui pra vocês não são H&R. São máscaras, realmente, que puxam mais pro lado quase que todos aqui, três em um, certo? Então, vamos lá pro tópico de shampoos, né? Shampoos aqui, com certeza, gente, eu teria o terapista da Kerastase, nossa padrão ouro da Kerastase. Realmente, pra um cabelo descolorido, apesar de ter aquela linha Sique Extreme. Mas, realmente, eu optaria pelo velho e bom clássico terapista, né? Eu optaria, poderia optar também aqui pelo Extreme da Redken, aquele azulzinho que já tem resenha aqui no canal. Muito perfeito, aquele shampoo. Ou, então, o Ressurrection da Tid. É uma opção, assim, mais barata e que funciona muito. Que shampoo extremamente maravilhoso. Tenho certeza, se você experimentar aquele do pequenininho, o vermelhinho, você vai se apaixonar. Assim como eu me apaixonei. Shampoos nacionais aqui que eu teria. Eu teria, com certeza, o Cachos Longos dos Sonhos. Ah, Milena, mas assim, vamos supor que você fosse fazer só escovando seu cabelo. Meu cabelo vai continuar sendo estrutura danificada. Então, ó, o Ressurrection seria maravilhoso pro meu cabelo. Esse shampoo, assim, é o nosso, atualmente nacional. Meu nacional favorito. Eu sei que o Seve não é nacional, né? É lá de fora, mas assim, mas é vendido aqui como realmente um produto de farmácia. É fabricado aqui no país, etc. Eu teria aqui também o Cauterização do Boticário. Aquele shampoo, pra mim, ele é extraordinário. Muito perfeito. E teria aqui também o Innovator da Italian Hairtech. Que é um shampoo transparente, mas ele tem óleo de pistache. Os olhos, eles vão ser muito amigos, né? Os olhos, eles seriam, com certeza, ainda mais meus amigos. Então, eu já tenho um cabelo que ele, qualquer coisa, ele derrapa ali pra alta porosidade. Imagina o cabelo descolorido. Então, teria que ter também um shampoo aí pra alternar, sabe? Um shampoo mais suave, um shampoo de pH mais baixo mesmo. Vamos agora para as máscaras. Máscaras eu teria, com certeza, terapista, né, gente? Nossa, maravilhosa. Inclusive, eu tô devendo aqui a resenha pra vocês da versão nova, né? Que só fizeram acrescentar uma coisa. Não tiraram nada, só fizeram acrescentar uma coisinha. E eu tô doidinha pra testar ela. Vou ver se eu consigo testar ainda essa semana pra vocês. Teria aqui também, com certeza, a Extreme, que é outra também que eu tenho que trazer pra vocês. Que eu comprei a versão nova. Não foi a Lausa que me mandou. Eu realmente comprei a versão nova. E assim, a antiga já era uma máscara que, nossa, gente, super apaixonante, sabe? Mas ela tinha aquela corzinha azul. Ela era mais fluida. Hoje em dia ela é branquinha. Ela tem outra textura. Essa aí eu já testei, mas eu só vou contar pra vocês na resenha. Vou contar tudo pra vocês lá na resenha, certo? Teria aqui também a Joico K-Pack, né? Aquela de reconstrução mesmo. Aquela ali que realmente faz parte dos quatro passos da Joico. Então, eu acho ela simplesmente essencial. Mesmo que eu tivesse essas outras duas, com certeza, da Joico eu também teria. Porque, assim, caso que tu dê um corte químico, né? Sei lá se pode acontecer um corte químico. Então, em caso de corte químico mesmo, aquela máscara que cimenta, que pode até deixar o cabelo duro, que já deixou o meu cabelo duro, seria a K-Pack, a de reconstrução. E também a Hiper Hask, a versão Deep. Que, inclusive, eu tenho a da Grande ali. Que ela é aquela máscara que vem realmente com todo o teor da queratina. Ela vem com queratina hidrolisada. Então, por exemplo, se eu pegar aquela máscara e colocar agora no meu cabelo, meu cabelo vai ficar tendendo pro duro. Se ele não ficar duro, ele vai dar um efeito rebota que o cabelo vai ficar desse tamanho. Que já aconteceu isso comigo, tá? Por isso que eu ainda não trouxe a resenha dela pra vocês. Mas, assim, é aquela máscara maravilhosa pra esse momento do cabelo elástico. Então, ainda melhor do que a terapia, o cabelo elástico, assim, pra você sair realmente aquele efeito chiclete. Desde ali, desde a primeira aplicação. Se você não quer nada com efeito de malhabilidade, nada, essa aí é a Hiper Hask, versão Deep, sabe? Então, ela vem dizendo, assim, que é Deep Nourishing. Mas ela não vem com óleos, tá certo? Então, ela vem com nutrição de nutrientes. Ela vem com a carga de queratina ali, que é o nutriente principal do cabelo ali do córtex, tá certo? Então, ela realmente é uma máscara que não é pra brincadeira. Eu lembro que ela sempre tinha lá no salão. Caso desse alguma coisa, passava ela que pelo menos saia do efeito elástico, tá? Não é aquela máscara que super embeleza, mas é aquela máscara que realmente vai tirar o teu cabelo do estado elástico. E aqui, nacional, né? Com certeza teria a reconstrução nova do Boticário. Gente, apesar da versão antiga, ela via, assim, ela ser uma versão mais dura, sabe? Aquela versão, assim, realmente de reconstrução pura. Mas eu amei a Science. Eu amei essa versão Science. Então, com certeza seria um produto que ia me ajudar. Talvez eu não usasse ela num primeiro momento com o cabelo elástico. Num primeiro momento, com certeza, eu usaria a Elixir Premium da Estronda. Aquele produto ali, minha filha, se o seu cabelo não sair do estado elástico, não sei não, como é que você vai fazer aqui com o produto nacional? Porque é, assim, um dos produtos mais fortes que eu já usei no meu cabelo, na minha vida. Então, a máscara tem nutrição, tem hidratação, tem reconstrução através da queratina. Então, ela é até mais potente do que mesmo a cauterização da Estronda, que é um produto que eu tenho. Aquela ali eu ainda tenho. Mas o outro, o Elixir Premium, eu já realmente já vendi, porque não dá mais pra usar no meu cabelo assim virgem. Mas o cabelo assim mais danificado ia super funcionar. E teria aqui também o kit reconstrutor lúmina, que dependendo ali do quanto que eu colocasse no meu cabelo, do tempo de pausa, ele poderia também tirar meu cabelo aí do efeito elástico, né? Sair do estado elástico. Então, assim, vejam que são produtos mais voltados pra reconstrução. Eu tô falando aqui com vocês de um primeiro momento do cabelo, né? A possibilidade maior de ter um corte químico, de ter o cabelo elástico. Então, essas máscaras SOS com certeza eu teria. E aí depois eu usando aí os outros, né? Esqueci de falar pra vocês aqui também daquela água, da aguinha, da máscara líquida, da máscara líquida lá da Keraziz, que é essa aqui. A marronzinha também, gente. Essa aí, se você não cuidar, o cabelo fica duro. Então, com certeza é um produto que tiraria o meu cabelo do estado elástico. Poderia usar ela como máscara, realmente poderia usar também aí como um ácido ficante. Apesar dela vir com um pH mais alto, mas ela é um... Mas, assim, o cabelo quando você submete a descoloração, seu pH vai pra 13, sabe? Vai lá pra cima. Então, ela volta um pouquinho a cutícula sem dar aquele choque no cabelo, sabe? Então, seria também uma boa opção. Livin, gente. Livin. Aí eu saio atirando aqui pra todo lado. Livin é uma coisa, assim, que eu amo. Ai, meu Deus, como eu amo Livin. Apesar do meu cabelo ser virgem, mas eu amo Livin, gente. Eu amo. Então, assim, com certeza teria o Terapiste, né? Que, inclusive, já tem a resenha aqui no canal do shampoo, a máscara e o Livin Terapiste. Meu cabelo ficou. Ai, meu Deus do céu. Cabelo dos sonhos, né? Então, com certeza o Terapiste ia me ajudar. Ah, Milena, mas é muito caro. Tem outras opções aqui, mas eu teria. Com certeza o Terapiste. Teria também o Frizz Desmiss, que é aquela carga de nutrição que o cabelo precisa. Então, mesmo que você use uma máscara super reconstrutora, que deixa o seu cabelo, assim, meio enrijecido e tal. O Frizz Desmiss, ele vem pra deixar o cabelo mais maleável, sabe? Então, eu com certeza teria o Livin Frizz Desmiss. E teria também aqui o Acidic Bonding da Redken, que é aquele bisnaguinha branca. Então, aquele ali é um Livin puramente hidratante. Apesar de ser uma linha mais de reconstrução, mas o Livin, ele é puramente hidratante. Justamente pra equilibrar aí esse possível efeito rebote aí da máscara, né? No caso, o condicionador. Esse Livin, Acidic Bonding, ele seria realmente um Livin do dia a dia, sabe? Caso eu não quisesse fazer uso de fonte de calor, apesar de que, com certeza, se eu fizesse luzes no meu cabelo de descoloração, eu ia viver com o cabelo na escova. Porque quem tem o cabelo descolorido sabe, né? Quanto o cabelo fica bucha, é difícil. Mas o meu cabelo não ia ficar com definição. Então, é uma das desvantagens da descoloração pra quem tem cabelo cacheado. É tirar mais esse efeito de ondas, o efeito enroladinho do cabelo. Então, com certeza, eu perderia muita definição. Ou meu cabelo ia viver encharcado de Livin pra ficar ali no lugar, ou então, realmente, ele ia viver na escova. Então, o Acidic Bonding, apesar de dizer assim, ah, não tem proteção térmica e tal, mas eu poderia até misturar ele com algum outro Livin, sabe? Então, ele tem, realmente, um pH muito bom e ele tem um equilíbrio por ele ser hidratante, puramente hidratante. E aí, eu teria também o Cromaglose, gente. Esse aí, realmente, eu não abro mão. Cromaglose, assim, seria pra mim básico do básico. Então, se eu já amo esse Livin com o meu cabelo, assim, sabe? Mais virgem. Imagina com o cabelo super ressecado, super danificado, porque ele tem um pH maravilhoso. Ele é o Livin, atualmente, meu favorito da Kerastase, tá? Então, ele é maravilhoso. Já tem resenha aqui no canal, né? Então, com certeza, o Cromaglose, é... Com certeza, o Cromaglose, eu falei Cromaglose, né? Com certeza, o Cromaglose eu teria aqui na minha vida. E, assim, outro também que eu não abro mão, inclusive, eu tenho de litro, é o Trauma da Lanza. Esse aí, minha filha, assim, fiz a descoloração e ia ser o primeiro Livin que eu ia passar na minha vida. Ele é o Terapista. Então, ele é aquele Livin que super abraça o cabelo. Ele é um Livin pra fazer escova. Ele não é aquele Livin pra você deixar o cabelo secar natural, não. É pra fazer escova, pra fixar, como se fosse uma cauterização. Eu acho que o Trauma, por si só, minha filha, já seria o tratamento, sabe? Mesmo que eu usasse alguma máscara que fosse, assim, mediana, mas o Trauma, ele salva o cabelo. Então, gente, é simplesmente maravilhoso, né? Quem conhece e ama, sabe o que é que eu tô falando. É... Outro Livin, assim, que eu teria, é, no caso, Livin os mais baratos, mais que tratam, né? No caso, o Hit Defense vermelho da Keraziz. Ele é maravilhoso. Ele chega, mexeu aqui. Tão empolgada que eu fiquei. Então, ele é muito bom. Ele tem uma carga de nutrição, sabe? Também pro cabelo. Então, ele é muito bom. E pelo preço, né? Ele vem com 200ml. Ele é um Livin bem grandão. Com certeza, seria um produto que ia render bastante. Outro aqui que eu teria pra deixar o meu cabelo secar natural. Não seria diferente. É o meu Livin favorito da vida, no momento. Que é o Small Talk, lá da Bad Head, né? Então, esse Livin, gente, ele deixa o cabelo assim. Ele dá um formato pro cabelo. Então, é uma coisa que eu precisaria muito, sabe? Em relação a fitagem. É deixar meu cabelo assim, mais arrumadinho. Um cabelo bem nutrido. Então, ele é aquele Livin que sela com tudo. Ele vem com alta carga aí de óleo de semente de girassol. Então, ele traz aquele selamento que não deixa aquela água de fora entrar no teu cabelo. Trazer aquele efeito de estufamento. Então, ele seria um Livin pra eu usar sem fonte de calor. Ele ia trazer estrutura pro meu fio, tá? Aqui, nacional, teria, com certeza, nutriólogos poderosos da Eudora. Ou então, de cabelos lisos da Eudora. Então, nutriólogos pra deixar o cabelo secar natural. E olhe lá, né? Porque eu acho que realmente seria melhor fazer escova. E também, o liso da Eudora, com certeza, pra fazer escova. Porque ele tem uma alta proteção térmica também, tá? Então, seria dois assim, nacionais que eu teria. Eu não tenho tanta vivência, tanta experiência, assim, com Livins. De tratamento nacionais, né? Vocês já perceberam que, realmente... Como eu tenho parceria com ela, eu uso, eu ganho muito. Ele vem de fora e, assim, acabo me apaixonando e acabo não investindo tanto nos nacionais. É, óleos, né? Óleos aqui teria o Nimplante, com certeza, da Lanza. Aquele, nossa, aquele óleo, ele é maravilhoso. Ele é um óleo fluido, ele é tipo um sérum. Então, ele não é aquele produto que super vai baixar o frizz, não. Mas ele vai trazer um tratamento. Ele tem proteção UVA, UVB, UVC. Ele tem efeito antioxidante muito bom vindo dessa plantinha Nim, né? Então, é maravilhoso. E não poderia faltar. Não seria aquele produto, assim, de embelezamento do cabelo. Mas de tratamento, tá? O Absolute Repair da L'Oreal também é uma ótima opção. Inclusive, é uma opção aí de óleo reconstrutor, tá? Então, ele vem... É... Ele vem, assim, só com óleos reconstrutores mesmo. Então, não é aquele produto também que vai... Nossa, vai deixar meu cabelo super flexível, malevo. Ele é um produto sério. Aquele produto que trata. Mas ele já baixa mais o frizz do que o Nimplante, tá? Eu sinto, assim, ele mais pesadinho mesmo. Por falar em peso, com certeza eu teria o Dark Oil, né, gente? O Dark Oil, que é aquele mix ali de óleos. Então, tem o óleo de argam maravilhoso. Nossa, esse produto, realmente... E até pela textura dele, né? Ele tem, assim, um silicone mais grossinho. O que iria evitar esse efeito de alta porosidade do fio. Então, seria um óleo muito bom pra fazer a humectação noturna. E até porque ele é transparentezinho, né? Ele não ia pigmentar nada do meu cabelo. É... Teria também aqui, com certeza, o óleo Ripé Ampole. É... O amarelinho que tá ali. Esse aqui, ó. Da Keraziz. Então, gente, eu amei esse óleo. Com ampola de queratina, né? Então, assim, ele é um óleo nutritivo e reconstitou ao mesmo tempo. Não abriria a mão nunca de ter. Então, assim, da Keraziz, com certeza eu teria essa versão aqui. E, claro, eu já tenho todos aqui, né? Mas, se eu pudesse escolher só um, eu iria nesse amarelinho. Healing Oil. Lógico que eu teria o Healing Oil. É, assim, custa os olhos da cara. Mas, eu, certamente, se eu não tivesse, eu investiria, assim, pelo histórico que eu tenho com ele. Apesar de eu não ter usado ele tantas vezes. Porque eu tenho muita dor, sabe? E ele não tem o cheiro, assim, tão bom. Mas, o tratamento que ele traz, gente, é uma coisa... Simplesmente absurda. O shampoo não vale nada. Máscara eu amo, né? E o óleo também eu amo. Mas, assim, é um produto muito bom. Ele é grossinho, sabe? Ele seria também uma outra opção pra eu fazer o Mecta Sol Noturno. Inclusive, ele vem com queratina, tá? Então, ele é um óleo de reconstrução e um óleo também de nutrição. Assim, as três etapas do cronograma, na realidade, ele vem até com manteiga de murumuru, né? Gente, não sei como é que eles fazem isso. Mas, gente, ele é um óleo bem poderoso que eu não abriria a mão. Aí, aqui, nacional, né? De acesso mesmo, o que eu teria seria o Avon Argan e Coco. No caso, se eu não pudesse comprar o Dark Oil. Se eu tivesse Dark Oil, eu não compraria, tá? Mas, se eu só pudesse ter aqui, nacional, seria o Avon Argan e Coco e o Açaí da Cadivel. Aquele óleozinho da Cadivel, gente. Você olha assim pra ele, você não dá nada. Mas, ele é um óleo muito bom. É um óleo muito utilizado aí pelos salões, inclusive, tá? Então, ele vem ali com óleo de Buriti, que traz a proteção solar pro cabelo. Uma proteção solar natural. Vem com óleo de açaí, que contém polifenóis, né? Que tem efeito super antioxidante. Ele é um óleo transparentezinho, que não ia pigmentar meu cabelo. E, assim, não tem comparação, lógico, com esses outros óleos importados que eu falei pra vocês. Mas, ele tem essa questão aí da proteção do cabelo. Esse efeito antioxidante que o cabelo loiro precisa muito, né? Então, assim, seria cereja do bolo, sabe? E não seria um super tratamento, como, por exemplo, o da Lanza. Mas, pelo valor, né? Que é cobrado aqui no Brasil. Com certeza, valeria a pena eu ter, né? Então, assim, essas seriam as minhas opções. As primeiras opções. É claro que eu teria bem mais máscaras do que isso. Lógico, acho que umas 10 a mais aí de máscara. Não pelo efeito do... Não, assim, pelo pensamento do consumismo. Mas, realmente, pelo pensamento de que o cabelo, ele ia precisar de várias outras coisas, né? Apesar de eu ter trazido aqui máscaras que são H&R, né? Em sua grande maioria. Mas, realmente, eu teria, assim, mais máscaras de nutrição, por exemplo. Não precisa ser... Não precisaria ser da Kerastase. Por exemplo, seria uma Repair Ampole da Keraziz, etc, né? As coisas maravilhosas da Keraziz. Teria shampoo e condicionador para usá-lo no dia a dia. Eu optaria pelo Repairing, né? Que é aquela linha de nutrição. O cabelo que é descolorecido, ele precisa de bastante nutrição. Porque ele acaba perdendo muito... Ele acaba perdendo as ceramidas todas, né? Ali, através do processo de descoloração. Então, para repor isso aí, né? Então, aquela bisnaga azul eu teria. A bisnaga douradinha, com certeza, também teria. Seria, assim, os produtos que não poderiam faltar, tá certo? Mas, assim, o pensamento é esse. O cabelo ressecado, um cabelo que puxa para o quebradice, que pode ter um efeito rebota. Então, se você está pensando hoje em fazer descoloração, mesmo que o seu cabelo seja virgem, invista em máscaras de SOS. Máscaras que vão te socorrer no momento que ninguém... Aquele momento, assim, que o cabeleireiro virar as costas para você, sabe? Eu recebo muita mensagem no meu Instagram. Milena, me ajuda. Meu Deus, não sei o que lá. A mulher não foi no cabeleireiro para te ajudar. Não, ela disse que é assim mesmo, não sei o que. Eu digo, meu Deus, é assim mesmo. As qualidades, né? Mas, assim, é bem importante, claro, você recorrer aí a bons profissionais, profissionais de renome da sua cidade, do seu bairro, né? E ainda assim ainda corre risco, porque a gente está falando de química, né? Mas, assim, é muito ruim quando você passa por um processo desse desesperador e ali o profissional que poderia te ajudar, não só dando produtos, mas dando, assim, informações para você quando ele falha, né? Então, assim, para isso eu já seria, assim, bem uma pessoa bem, sabe? Assim, de ter ali os produtos já em casa para não precisar realmente de ninguém, tá bom? E se você tem essa experiência, assim, que, nossa, já fiz descoloração no meu cabelo pleno final do ano, quando chega final de ano, gente, eu fico doida, porque vou fazer descoloração, Milena, me ajuda, o que é que eu preciso, não sei o que lá, a pessoa não está nem preparada. Aí, tem que pedir antes, peça antes, porque na internet é mais barato e também porque você já vai estar aí prevenida, caso aconteça alguma coisa. Se não acontecer, você guarda, você doa depois, né? Mas, assim, estejam preparados realmente para o pior com a descoloração. Mesmo que você já use antes, mesmo que você já faça antes, mas o cabelo é uma caixinha de surpresa, né? Então, foi esse aqui o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Indica aí para a tua amiga que está pensando em fazer descoloração, que tem o cabelo assim, mais ou menos, com a estrutura feito meio de médio para grosso, bem pretinho. Já indica esse vídeo aí para ela. E se você está chegando aqui agora no meu canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo. Mais uma vez, muito obrigada por assistir, gente. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!